Treino regenerativo, você já conhece? Você sabe como funciona? Se liga nesse vídeo, que eu vou te ensinar como tá sempre bem pros treinos e competições. Então, vamos lá, solta a vinheta! E nada como falar sobre treinamento regenerativo fazendo ele. Como vocês estão vendo, tô tranquilo aqui, conversando com vocês. E isso é o que você tem que fazer no seu treino regenerativo. Estar tranquilo, sem fadiga, bem de boa aí, conseguindo conversar, conseguindo correr aí no seu ritmo leve, sem esforço. O treino regenerativo nada mais é do que aquele treino leve que você faz antes dos seus treinos fortes ou vésperas de competições aí. Ou também, depois que você faz um treino forte, no dia seguinte você pode estar fazendo o treinamento regenerativo. Pra estar recuperando aí as suas fibras musculares e estar pronto para o próximo treino. Esse treino regenerativo, ele nada mais é do que um treino mais leve. Você vai fazer ele no seu pace mais confortável. Pra você não tá aí, é, sobrecarregando sua musculatura. Pelo contrário, você vai estar soltando, deixando ela mais leve para o próximo treino. No meu caso, como eu sou um atleta performance, corro 10 km na casa de 32 minutos. O meu treino regenerativo, ele gira em torno de 4,20 a 4,40 por quilômetro. É um treino leve aí pra mim no caso. Agora, pra você, que é um atleta que corre o 10 km entre 50 minutos, seu treino regenerativo, ele tem que ser entre 6 minutos por quilômetro, 6 e 15. Você está correndo tranquilo aí, sem muito esforço. Agora, se você é um atleta mais experiente, que faz os 10K entre a casa de 40 minutos, você já pode estar fazendo seu treino regenerativo aí, por causa dos 5 por quilômetro. 5 e 10, aí já vai ser um treino regenerativo no seu caso. Se você quiser saber de calçado, um calçado ideal pra você estar fazendo seu treinamento regenerativo, é um tênis mais alto, aquele seu tênis com maior amortecimento. Um drop um pouco mais alto, seja bem macio. No meu caso, eu estou usando o Ride 10 da Salcone. Ele é um tênis com drop um pouco mais alto, um tênis mais macio, um tênis mais estruturado aí. Pra você estar fazendo seu treino de boa, o meu treino é regenerativo, eu gosto de fazer ele bem descontraído, escutando uma música. No caso aqui, eu estou usando o fone da Motorola, o Ver Vonsby. Ele é um fone muito bom, que não tem fio. No caso, eu conecto ele com o meu relógio. O meu relógio é um Tom Tom Runner Card Music. Então, ele tem a opção de música e Bluetooth. Então, eu corro sem celular. Então, é isso, galera. Como eu disse, treino regenerativo é um treino leve. Um tênis... Você esqueceu o seu relógio, você correr de boa, sem se preocupar com o tempo. Então, é isso, galera. Treino levinho aí, mostrando um pouco pra vocês o meu treino regenerativo. Como eu disse, o meu giro então é de 4,30, 4,20, 4,40. Tá aí, ó. 4,32. Rodando aí tranquilo, conversando com vocês. Então, pega esse visual. Treinando aqui hoje. E é isso, galera. Treino regenerativo finalizado aí. Pense aí de 4,32, 45,30, 10 km. Treino leve aí, finalizado. Regenerativo cumprido. Agora eu estou pronto pra fazer meu treino mais longo amanhã. O corpo já tá em ordem. Agora é só descansar, se alimentar bem e partir pra cima. Do seu treino longo, do seu treino mais forte, ou aí do dia da sua competição. Então, galera. O vídeo de hoje foi esse. Um treinamento regenerativo aí. Dotei pra vocês como funciona o meu dia de treinamento mais leve. Então, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa o seu like. Ajuda a gente aí. Se você é novo por aqui, se inscreve no nosso canal. E ativa o sininho, para o YouTube estar sempre te notificando. Cada vídeo que a gente sobe aqui no canal. Me sigam nas minhas redes sociais. Instagram, Twitter. Renan Telesuan. Vamos ficar todos aqui. O link na descrição. E é isso, galera. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Fui.